Fala aí rapazes, hoje é o Barbosa que tá apresentando aqui novamente na companhia do... Do Eto Corujito, pessoal. Com o balde, rapaziada. Hoje a gente tá trazendo aqui mais uma treta envolvendo o X-Screen, mais uma treta envolvendo o G4 Play. E é isso aí, depois da vinheta. Depois da vinheta, Barbosa. Voltamos aqui, Gumbaldi. Olha só essa treta aqui. Primeiro, pedi aquele like da rapaziada. Pedi pra galera se inscrever no canal aí, acompanhar nossos vídeos aí. Se ligar na nossa loja virtual que tá aparecendo aqui agora pra vocês aí. É aquilo, é um pouquinho mais caro, mas compre com o coração, galera. Pessoal, hoje a gente vai tá trazendo aqui esse comparativo aqui que tá dando o que falar, né não, Gumbaldi? É o LG X-Screen contra o G4 Play da Moto. Motorola, Lenovo, vocês que decidem. Vamos lá, Gumbaldi. Vamos lá, Barbosa. Show de bola. Vamos falar aqui do design dos aparelhos aqui. Tá muito batido já, tá? A gente tem as análises separadas de cada aparelho aí. Quero que você diga pra mim, em quesito design, eu não tenho muito o que explicar porque aquele é padrão. Aquele padrão do G4 e aquele padrão do X-Screen que a gente já explicou na análise que tá aí na descrição também, Gumbaldi. De inovador aqui, nesse aparelho aqui, só a traseira que é espelhada. Fora isso, o aparelho sem novidade, sem nada de diferente, nenhum dos dois aparelhos. Esse aqui tá no padrão da Motorola e esse tirando essa traseira espelhada tá no padrão da LG. O que você achou do design? Qual aparelho foi mais trabalhado? Como que tá aí? Você que vai dar a nota do design aí, Barbosa. Eu vou deixar pra você, campeão. Cara, é o seguinte, cara. Mesmo sendo a versão Play que a gente sempre sacaneia, brincando, né? Falando que é a versão que sobrou. A versão geralmente menos trabalhada, menos cuidadosa. Ainda assim tá um aparelho muito bonito, cara. Tá um aparelho que tá bem acabado, bem trabalhado. Você vê os detalhes, ó, tem bastante detalhes nos aparelhos. Mas não mudou. É um aparelho simples, padrão Motorola. Pode ver, ó, parece com o Moto G segunda geração. Não mudou nada. Então o meu ponto no design aqui vai pro X-Spin. Pelo fato da LG ter mudado, ter dado um espelhamento. Marca muito o dedo? Marca. Mas é uma coisa diferente, tá trazendo uma novidade pra vocês aí. O design diferente. Tem um problema aqui também. Que esse acabamento aqui foi mal feito, tá? Foi muito pouco trabalhado. Ficou grosseiro, vamos dizer assim. Sim, esse acabamento aqui ficou isso aí, grosseiro. Mas ainda assim não desmerece o ponto aqui do design pro X-Screen que tá muito bonito esse aparelho, Gumbaldi. Beleza, Barbosa. Show de bola, 1x0 X-Screen. Isso aí. Show, vamos partir pra tela dos aparelhos? Vamos lá. O G4 Play tem uma tela de 5 polegadas, 1280x720 pixels, 295 ppi. Ele tem uma tela de TFT, LCD, IPS, tá? É o famoso IPS LCD. Sim. Contra uma tela de 4,93 polegadas do X-Screen, 1280x720 também, 298 ppi. Uma tela IPS LCD também, com uma telinha extra, que a gente já destacou bastante aqui, uma telinha extra aqui, de 1,7 polegadas. Negra com a resolução de 80 pixels por 520. Gumbaldi, a tela em si é praticamente a mesma tela. O destaque aqui é o diferencial que aí separei. São a mesma tela aí, Barbosa. Se você olhar de qualidade aí, entendeu? Então eu vou dar o ponto pra eleger por essa questão da telinha aí, porque é a mesma tela aí, até de qualidade. É a mesma resolução, são os mesmos ppi's praticamente, é o mesmo tipo de tela. Isso, tem aquele IPS que eu tinha comentado num vídeo aqui, que tá bem real, entendeu? A cor, assim, tá bem fiel ao natural. Então eu vou dar o ponto pra eleger por essa questão da telinha aí. Inovou, né? Trouxe uma tela extra que é o que a gente tava dizendo aí. É um único aparelho, no momento, que tem essa novidade, né, cara? Isso aí. Uma tela paralela aqui pra você poder acessar tudo rapidamente. Tipo, eu quero a lanterna, tá aqui. O que você quiser tá aqui, você não precisa tá ligando o aparelho, entendeu? Isso aí, é porque aqui eu vou mostrar, mas o... Tá tudo aqui, ó. O x-screen tem três ppi's a mais, entendeu? Tem três ppi's a mais porque tem umas duas unhas a menos aí de tela, né? Que aí dá uma intensidade de ppi maior, entendeu? Porque ele é 4,93, né? Sim, é. Por causa da telinha ali, mas tipo assim... Ficou maior, tem um pouquinho de ppi se bobear, nem equivale a quantidade que tá aqui no x-screen. Isso daí. Mas beleza, cara, aqui a galera aí... A galera que não gosta dessa tela aqui, pode dar vitória ou pode dar pontuação pro G4 Play. Mas aqui a gente levou em consideração essa inovação aqui, que com certeza não foi uma coisa fácil de projetar. A LG com certeza quis trazer algo diferente pra vocês aí, que é muito bacana. Tem uma telinha de LED desse tamanho aí, meu parceiro. É. Trabalheira que não dá. Tá achando o que, meu irmão? Uma hora dela, sei que eu não queria ser engenheiro. Engenheiro caprichar um tanto aí, mas deixa o meu fone e o carregador ali embaixo junto ali. Tá bom, vamo lá, 2x0. Fico indignado. 2x0 pro X. 2x0, Barbosa. Vamo lá, vamo seguir aqui, vamo falar do poder de fogo dos aparelhos, cara. O G4 Play, ele tem um Qualcomm Snapdragon 410 Cortex-A53, 1.2 Quad-Core, 2GB de RAM, Adreno 306 e 16GB de armazenamento interno. O Lombard X Screen também não fica por trás, cara. Ele tem 1.2 Quad-Core, 64-bits, Qualcomm Snapdragon 410 Cortex-A53, Adreno 306, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento interno. Cara, quase a mesma coisa. Resumindo, Ctrl-C, Ctrl-V, parceiro. Ctrl-C, Ctrl-V. Parece que hoje em dia as empresas tão pegando um kit, né? Kit hardware intermediário, kit avançado. Vamo lá, vamo lá, vamo criar um celular aqui, vamo dar o kit intermediário lá. Ah, vai lá, Cortex-A53, 1.2 Quad-Core. Mas, cara, configuração é a mesma, pra gente tirar dúvida, acho que só no jogo, né não? Isso aí. Vamo botar rolar aqui o Frontline. Isso aí, bota aí. Temos o Frontline? Tem aí, tem tudo aí, meu parceiro. Tem Frontline, tem X-Video, tem X-Hamster. Tem Pornhub. Tem isso tudo aí, meu compadre. E aí, caramba. 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 Vamos lá, Gumball, a gente testou os jogos aqui, cara, ao contrário dos outros comparativos que nós fizemos com o X-Screen, né, o desempenho aqui foi superior no G4 Play, cara, no caso no lance aqui de velocidade, até pro carregamento do jogo mesmo, foi tudo mais fluido aqui no G4 Play, na hora do jogo também, as ações, não que o X-Screen travasse nem nada não, vocês viram aí, rodou perfeitamente nos dois aparelhos, mas eu me senti mais à vontade jogando no G4 Play, cara, então posso dar o ponto pro G4 Play? Perfeito, perfeito, saiu assim, os loadings foram mais rápidos realmente no G4 Play. Sim, aquilo que a gente falou, configuração é o Ctrl-C, Ctrl-V, é a mesma configuração daqui pra cá, no caso de rádio, né, o poder de fogo, é a mesma configuração, mas... Mas o motor encaixou melhor no Play. Isso, o motor aqui, né, subiu a ladeira mais rápido no Play aqui do que no X-Screen, então dois a um. Perfeito, dois a um. Dois a um pro X-Screen ainda. Bom, agora a gente fala de câmera, cara. Vamos lá, fala pra mim. Cara, a câmera traseira do G4 Play é uma câmera de 8 megapixels, tá? E 5 megapixels na câmera frontal. A traseira faz vídeos em HDR, filme em Full HD a 30fps, aquele lance todo que todo mundo sabe. A traseira do X-Screen é uma de 13 megapixels com uma frontal de 8 megapixels. Cara, pro valor dos aparelhos, ambas as câmeras são muito boas. Porém, apesar de ser 8 megapixels apenas na traseira, eu curti mais a câmera do G4 Play. A traseira. A frontal, cara. A frontal... Sem dúvidas, a frontal do X-Screen é melhor, cara. Vou jogar esse pepino pra você aí. Você que decide, cara. Aqui foi muito mais fácil. O foco é mais rápido pra você trabalhar no G4. O foco é mais rápido. É tudo mais simples pra você trabalhar. Aqui, a qualidade não é ruim, cara. Não é ruim mesmo. Mas você sente que não é os 13 megapixels. Não é os 13. E você tem um probleminha a mais no foco, assim. Tem mais trabalho. Tem que clicar mesmo certinho. Isso aí vai. Mas é uma câmera muito boa também. Porém, na câmera traseira, eu prefiro o do G4. Vamos lá. Pontuação. Qual dos dois? E eu vou ficar com a câmera do X-Screen. Eu não vi tanta diferença na traseira, né? E aqui, eu li a frontal também. O que o Play tem de facilidade pra usar a traseira, o X te dá de facilidade pra usar a frontal, entendeu? Até pra tirar uma selfie também em galera, que o X tem aquela detecção de rosto perfeita. Eu acho que nem a CyberShot... A NASA. É, não. Nem a CyberShot da Sony, que inventou essa tecnologia, né? Que foi a Sony, né? Que tem uma detecção de face, tão fácil como a do X-Screen. Você vê aqui, cara, que a parede é branca. E só o aparelho que captou a parede branca foi o X-Screen, né? Não sei porquê. Eu vou ficar com o X-Screen, que eu não senti tanta diferença na traseira. E a frontal, eu vi uma diferença superior, né? Imitante, né? Isso, e a gente tá na geração da selfie perfeita também. Então, por isso, meu ponto vai hoje pro X-Screen. Só um comentário aqui, posso? Pode. O que é esse cara feio na foto aí, cara? É você. Puta que pariu. Tem hora, galera, tem hora que eu sinto vergonha e tal. Tiro essa foto aqui por necessidade. Aparecer pra vocês aqui, ó. É mais triste, é que esse gogó, você acha que um cara disso consegue ser travesti? Ah, lembra vocês, galera. É triste, né? Mas vamos lá, pontuação aqui pro... X-Screen. X-Screen, 3x1, X-Screen? 3x1. Cacildas, hein? Vamos falar de bateria? Bateria. Agora que tem uma vantagem, assim... Excepcional. Vamos lá. 2.800 mAh aqui pro G4 Play contra 2.220 do LG X-Screen. Mas esses 2.220 dá uma trabalheira pra chegar nele, não dá? Com certeza. Pra você carregar esses 2.220 é o aço. Isso aí. Os dois tem aquele probleminha de demorar pra carregar. Os dois são bem demoradinhos pra carregar. Só que, ao contrário da LG e a Motorola, a compensação te dá uma duração de bateria excepcional. Quase 25%, né? Mais. Eu diria até uns 30, 40%. Assim, a bateria desse G4 Play é, tipo, excepcional. Assim, uma das baterias que eu fiquei mais encantado usando até hoje. Bateria que dura mesmo, né? Dura mesmo. Isso é uns 2.800 reais, assim. O aparelho ainda não... Não é... Não é bebêrão de bateria. Já o X-Screen, você demora pra carregar e a bateria vai igual água, cara. Então, por isso, minha nota pra bateria vai pro G4 Play, Barbosa. Show de bola, Barbosa. Só quero destacar aqui, quando a gente fala que vai igual água, não é aquilo que fica descendo 32, 31, 30, 29, porcentagem, não. Não, é aquilo que... Não, é aquilo que vai tipo 90, 80, 70, 60, 50, 40, 10. 90, na hora que você vê se tá com 20. Não, tirando a brincadeira, não é assim. Mas você sente que ela acaba muito rápido. Você percebe que ela tá descendo muito rápido. Não é aquela... Absurdamente... Dá desespero, dá desespero. Não, eu não acredito... Eu falo por opinião do usuário, né? Desespero. Não, não. Não é assim. Não é aquela parada, assim, absurdamente, que em uma hora ela descarrega tudo. Não é. Mas se você comparar com qualquer outro aparelho do mesmo valor, da mesma classe, você vê que ela te deixa na mão, sim, cara. Mas é isso, cara. Ainda assim, a vitória ficou com o X-Screen. Ficou com o X-Screen, Barbosa. 3x2? 3x2. 3x2 pro X-Screen, então. Uma vitória quase que apertada, né? Aparelhos muito bons, tá? Os dois aparelhos muito bons. Vocês vão ver, no questão de valor aí, ou questão de uso, o que vocês vão usar, se vocês querem pra selfie, se vocês querem pra jogos. Vocês que decidem, galera. Mas nossas opiniões foram essas, tá bom? Fica aqui mais um comparativo para vocês. Agradecemos quem acompanhou até aqui, né não, Gombote? Com certeza. E é isso aí, partiu pra próxima. Vamos lá, valeu pessoal, até a próxima. Valeu.